Mas eu gosto de usar mais as árvores da ArturLibery, vamos entrar aqui, Zellen, Strommen Deixa eu ver aqui o número, está aqui, fica o mais interessante Eu vou colocar um pouco de cada também para ver como fica o resultado final Então aqui na nossa referência você vai vendo onde tem árvores que criam um efeito legal Como se fosse uma sombra da árvore embaixo É bom você clicar e arrastar para um dos lados para que a árvore tome uma orientação diferente Então quanto mais aleatório, tanto orientação e posição, fica mais interessante, fica mais apresentável o cenário Então estou colocando apenas desse tipo Então eu vou trocar para diversificar um pouco Também não precisa ser uma de cada Não precisa de uns 3, 4 tipos, já polvoa bem a vegetação no cenário Outra coisa que é interessante ter no sítio aeroportuário são as cercas Vamos colocar aqui, Fence, temos a opção aberta e fechada Vamos abrir, colocar aqui uma aberta Vamos iniciar aqui e vamos circundar a área do aeroporto Novamente evite criar curvas BZE com esse tipo de objeto Para não dar erro no cenário Vamos adicionar outro item aqui interessante que são luzes Vou colocar aqui light Vamos procurar, é mais interessante as luzes do próprio X-Plane Que tem o efeito com HDR, que ele ilumina os objetos durante a noite Aqui tem algumas luzes de pátio Vamos colocar aqui também no canto E acho que aqui é suficiente Vamos adicionar um pouco de iluminação de rua Deixa eu ver, selecionar esse aqui, esse REST LT1V2 E estou colocando aqui para iluminar a via na frente do aeroporto Salvar e exportar Vamos adicionar agora escada Coloca aqui essa escada simples Aqui do lado, pronto, é o suficiente Novamente salvar e exportar Bom, agora há uma coisa importante Que eu não tinha tentado para isso Aqui na cerca Aqui você controla a altura 10 metros, fica demais Então vamos colocar 2.5 2.5 eu acho que fica de bom tamanho Vamos selecionar a outra Também colocar aqui 2.5 metros Vamos posicionar também algumas casas Vamos colocar aqui Residential Deixa eu baixar um pouco mais Urban Pronto, aqui são as casas do X-Plane Eu gosto de utilizar Deixa eu encontrar aqui Isso, essas casinhas aqui Com telhado vermelho Não são muito da Da vizinhança Assim do Brasil Mais Mas fica legal aqui Vamos colocar uma outra Cinza Vamos rotacionar Vamos colocar mais algumas O ideal é realmente Tentar colocar bastante objetos variados E ir testando Ver o que fica mais adequado Para cada tipo de cenário Aqui eu vou colocar Uma casinha menor Vamos ver que eu posso colocar Sim, luzes também Colocar aquelas mesmas luzes De estrada Assim, uma luz mais residencial Vou colocar aqui Para criar um efeito de iluminação Nas casas O bom do X-Plane É que não precisa fazer textura noturna Já que as luzes iluminam os objetos Objeto interessante Vamos colocar uns hangares menores Para preencher esses espaços Colocar, né? Esse foi demais Vamos procurar Esse aqui Esse aqui está de bom tamanho Pronto, está alinhado Vou colocar um aqui também Pronto, e mais um Nesse ponto Eu não conheço o aeroporto Então a gente fica Fica um pouco mais à vontade Para colocar os objetos Não tem Não precisa ser tão Fiel à realidade Ah, esse carrinho aqui é interessante Carrinho de manutenção Posicionar aqui Perto do hangar principal Vou colocar um Um trator Aqui Próxima grama Um carro Um carro mais de acordo Com o cenário Um jeep Pronto Esse jeep aqui ficou perfeito É, acho que Acho que é o suficiente Então Ah, vamos Essas Essas barricadas aqui Essas barreiras, né? Vamos colocar um item Vamos colocar um item Interessante Para decorar o nosso cenário Essas barreiras aqui De madeira Vamos colocar mais algumas Se você Aproximar muito o zoom Ou afastar Eles podem Sair da visualização Pronto Salvei É bom também Começar a organizar Esses objetos Tipo o que for barreira Então vamos Agrupar Ctrl G E modificar o nome Para depois Caso seja necessário Fazer uma manutenção No cenário Já fica mais fácil Encontrar as coisas Então também Ajuda a não poluir A visualização Às vezes tem muitas árvores Muitas casas E dificulta um pouco Você Organizar Os cenários Então Fica aí a dica Vamos agrupar Tipo luzes Colocar aqui Lights Essas aqui são as casas Então vamos selecionando Todos aqui E criar um grupo Pronto Criando mais alguns grupos aqui Você pode renomear Mas você também pode Selecionar e arrastar Para dentro de um grupo Então esses objetos Já ficarão Dentro do grupo Ficarão como os últimos Só que selecionar as árvores Stree Grama Você colocar dentro De um objeto Também Os objetos Colocar tudo dentro Do objeto de pátio Gramps São as posições As posições iniciais Você também pode organizar Quem fica mais acima Mais abaixo Na ordem de hierarquia Das camadas Pronto Salvar Exportar Ver se está tudo ok Ops Ah Uma coisa interessante também É dar nome às rampas Vou colocar aqui Um nome interessante Deixa eu apagar aqui Pronto Pátio 1 Pátio 2 Na verdade Vamos começar por aqui Esse aqui vai ser O pátio 3 O mais próximo do hangar O mais próximo do hangar Vai ser o 1 Então esse aqui vai ser o 4 Pátio 4 Vamos renomear esse aqui Para pátio 1 E esse aqui Pátio 2 A posição padrão Dos pátios São definidas aqui Na ordem dos layers Ou seja Sempre que escolhemos o cenário Vamos começar no pátio 1 Salvar Exportar Agora vamos testar no explain Vamos carregar o explain E ver o resultado final Deixa eu mudar aqui a visão Pronto Deixa eu afastar Aqui já podemos ver o hangar O nosso tratorzinho ali no canto As árvores acerca Ao redor Do aeródromo O hangar ficou Meio que flutuando Porque o ponto de referência do hangar Está logo na frente Se eu estivesse no médio Estaria metade enterrado Metade flutuando Mas varia muito De objeto para objeto Depende muito do relevo Do explain Deixa eu mudar aqui o horário Aqui no meio dia Vai anoitecendo Para ver a iluminação Que nós colocamos Deixa eu aproximar mais aqui Pronto Aqui está ótimo Podemos ver Deixa eu mudar aqui a visão Aqui as casas Com a iluminação Que nós colocamos Vamos nos aproximar Um pouco mais aqui Do pátio Acredito que o pátio Não tem iluminação Mas coloquei aqui Para melhorar o visual Deixa eu mudar o horário Novamente Nos nossos objetos Aqui no pátio Dá para ver o detalhe Aqui da grama Deixa eu afastar Um pouco mais Pronto Aqui podemos ver O detalhe da grama Então este é o resultado Final do nosso trabalho Espero que tenham gostado Deste tutorial E fico no aguardo Para testar Os cenários Que vocês criarem Então pessoal Agradeço aí Pela paciência De assistir este tutorial Até a próxima